O discurso de Theresa May sobre Brexit agradou ao negociador-chefe da União Europeia. Num comunicado, Michel Barnier saudou o espírito construtivo das palavras da Primeira-Ministra do Reino Unido. O diplomata afirmou que May mostra uma vontade de avançar e sublinhou a necessidade de se chegar a um acordo no outono de 2018 sobre as condições de uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia. Também o presidente francês se pronunciou sobre o discurso de Theresa May. Emmanuel Macron afirmou que as palavras da Primeira-Ministra britânica mostram alguma vontade, mas não deixou de sublinhar que há questões que têm de ser resolvidas. Temos um método muito claro e, antes de avançar, gostaríamos de esclarecer as regras dos cidadãos da União Europeia, os termos financeiros da saída e a questão da Irlanda. Se esses três pontos não estiverem esclarecidos, não podemos avançar com o resto. Quem não gostou das palavras de Theresa May foi o antigo líder do Partido Equipe. Nigel Farage recorda que os britânicos votaram pela saída do Bloco Europeu e não num acordo de transição. A visão dela é que saímos da União Europeia, mas que o façamos apenas no papel. Continuamos a fazer parte de todas as atuais estruturas. Simplesmente o que fazemos é recriar o status quo. Votei para que possamos ser competitivos, para sermos globais, livres das leis europeias. Ela não mostra nenhum desejo ou nenhuma visão para ser o tipo de líder que precisamos para nos transformar numa nação comercial global. O líder do Partido Trabalhista criticou também a primeira-ministra conservadora. Jeremy Corbyn lamentou que Theresa May continua a usar como moeda de troca nas negociações sobre o Brexit os cidadãos da União Europeia que residem no Reino Unido. Obrigado.